MÚSICA Comandante, comecei na cama Primeiro sargento, Fábio Guilhera Pereira Tito de guerra nação, ante palmas Para o Tito de guerra e Jean Godré MÚSICA Entrou lá na barraca, raspando as cores no chão Já pegou no 38 e foi aquele barulhão Não assuste, não te grada, eu sou amigo de todo mundo Daítero, continue tocando, Che Uma salva de palmas aí para o professor Marcos Zuno Todo equipamento, todo kimono É o kit completo, recebido pela Prefeitura Através do Prefeito Maranhão, da Secretaria de Educação e Cultura Não é somente lançar grandes jogadores, mas sim cidadãos Cidadãos que possam realmente fazer e dar continuidade A história bonita da nossa cidade É preciso soar, é preciso lutar Parabéns a todos vocês Parabéns a Secretaria de Esporte E Lazer E o nosso município, uma salva de palmas